Minutos para as 4 horas da tarde, nós voltaremos em seguidinho No gramado, o Criciúma, no gramado o repórter Gastão de Boa Saudação dos jogadores do Criciúma para a torcida, é claro, eles vão fazer a saudação lá para o torcedor Na faixa de apoio à campanha nacional contra a Fólia Milite Vício, muitas bandeiras agitadas no meio da grande torcida do Joinville Esporte Clube É um espetáculo bonito este da decisão da Taça Derbal Ramos da Silva No gramado, o Joinville, no gramado o Criciúma, o repórter Gastão de Boa Ok, aqui com o pessoal do Joinville, estão virando a faixa aí para a frente das sociais, é claro Vão levar a faixa para lá Está aí, está aí E agora sim, agora sim O Adilson falando sobre a decisão, Adilson Ah, decisão difícil, né? O time do Criciúma aí muito bem armado Vamos tentar conseguir essa vitória Está bom, Adilson conversando conosco O Geraldo está por aqui também E nos fala sobre esta decisão É o estreante É, tranquilo Foi bater bola por ali, o Sarandir 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 nos falando mais sobre Sobre essa decisão, e aí? Como é que é? Um jogo importante, né? Não resta dúvida Eu acho que nós... O jogador que ficou em Criciúma, nesses momentos que antecedem essa decisão Do campo, incentivando a torcida, fazendo a torcida vibrar Realmente é importante a manifestação da torcida durante o jogo Mas é muito mais importante, Roberto, nesse jogo É a compreensão da torcida No desenvolvimento tático e técnico do jogo durante os primeiros minutos A torcida do Joinville, logicamente, pode ser favorável à equipe do Joinville Como pode ser contrária à equipe do Joinville O torcedor do Criciúma está torcendo Para que a torcida do Joinville Aos poucos comece a se enervar e pegar do pé do jogador do Joinville E traduzindo para si Isso é o Criciúma Andesilvio Laguna, Solis e Itá Jairo Edmilson e Rashede Sidney, Osmair e Lira Vindo aos dois auxiliares Atenção Santa Catarina Joinville vai sair com Claudio José e Moreno Dalmo Bozano apita Bola em jogo Mas são mais jogadores que vão cercar a meia caixa Bola em jogo para a etapa final de Joinville e Grisciúma Jogadores, o caso do Gilvan entrou mais nervoso do que os jogadores que estavam em campo A equipe do Joinville tem que trabalhar mais a bola Como trabalhou agora, você estava registrando Que a bola tem que ter o... Tocou na dela Satisfacendo foi em mim Conta E... A... 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 Que... Tchau.